O céu vai morrer, se eu orar, eu saia esconder Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na causa E o leão vai morrer, eu caio na causa E o povo se espantou, passaram horas e no mundo E o grito se espantou, a população Venceu em você, Daniel Bracova, morido, morre, ganho Se eu orar, se eu orar, o céu vai morrer Se eu orar, se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na copa E o leão vai dormir Durante aquela noite O rei não descanso Por causa de Daniel Até os músicos lhes conheço De manhã bem cedido O rei foi lá pra ver Voltou maravilhado Com Daniel A dizer Naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A minha e você Em cada sombra Eu leão da frente Eu ouvia uma voz Me falando Assim, na boca da boca Diga, se eu orar Se eu orar, se eu orar Se eu orar, se eu orar O céu vai morrer Se eu orar, se eu orar Deus vai agir Deus vai agir Vai entrar na copa Deus vai dormir Levanta a sua mão Diga, olha eu aqui Aleluia Diz de bebê Ó Já fizeram de tudo Pra mim fazer Parar Já disseram que não tem jeito Que eu não vou conseguir Ó Me jogaram-se no paravolço Com a tentativa de apagar o sonho Um sonho de um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não Pode correr Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Pode falar de mim o que eu quiser Me jogaram-se no paravolço Me jogaram-se no paravolço Me jogaram-se no paravolço Eu sou a trevão Olha meu amigo Olha você ali O inimigo até pensou que eu já tinha Me desistido Espanhou pra todo mundo que eu tinha bebido Mas eu confio no paravolço Mas eu confio no meu Deus que eu tinha bebido Eu não consigo compreender o que me aconteceu Mas eu confio no paravolço Mas eu confio no meu Deus que eu tinha bebido E me livraram-se no paravolço E não é qualquer tempestade Que ela me destruir Mesmo que eu seja incompreendido Porquê? Pelos seus irmãos Tenho certeza Tenho certeza que o caminho Este é melhor pra mim E quem quiser acreditar Espera em ele Ninguém sabe o que eu acredito Me veja Mas é o que eu tô de beleza E eu sou perdido Olha eu aqui Olha você ali O inimigo até pensou que eu já tinha bebido E eu sou perdido Olha eu aqui Olha você ali O inimigo até pensou que eu já tinha bebido Esse espírito Espanhou pra todo mundo Que eu já tinha bebido Eu vou com a mão Mas que a vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Mas que a vergonha dele Olha eu aqui Mas que a vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Que eu já tinha bebido Olha eu aqui Mas que a verdadeira oredorando amém A mim é uma fé Que eu já tinhaějado Meu Deus Meu Deus, meu Deus, pra reconhecer, sem nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a primeira namoreça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o Chile. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levanta a mão pro céu e diga assim, ó. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, pra reconhecer, sem nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a primeira namoreça. Não quero me alegrar, não quero te alegrar. Mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que eu venho Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E aí, meu Deus, eu não mereça permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E aí, meu Deus, eu não mereça permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E aí, meu Deus, eu sei que tu és fiel Levanta a sua mão em glória, Jesus Saudamos a igreja com a paz do Senhor Amém Louvamos a Deus nesta noite com o microfone, o seu microfone Nós estamos aqui para exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor Sabemos que a glória de Deus está neste lugar Quando há manifestação da glória de Deus sobre a vida do povo O diabo se levanta de várias formas para querer impedir Que o Senhor concretize aquilo que Ele determinou para a vida Daqueles que Ele reuniu em cima deste monte Para falar a cada coração Mas nesta noite prepara o teu coração Porque Deus é maior do que todas as dificuldades da tua vida Deus te trouxe aqui porque Ele sabe a tua necessidade E Ele não permitirá que você deixe deste monte do jeito que você chegou Mas haverá resposta para a sua oração Mas haverá resposta para a sua casa Haverá resposta para a sua família Haverá resposta para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua tia Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer Aquilo que eu escrevi Satanás não apagará A palavra de Deus nos revela A grandiosidade de um Deus forte e poderoso Hoje eu estava um pouco em sala de aula dando aula Porque alguns que sabem eu sou professor E estava dando aula a alguns alunos E me deparei com o assunto do Egito E comecei a ensinar como os faraós foram instituindo Na verdade as autoridades daquela época E como eles eram tidos como Deus E como eles eram respeitados E eu comecei a ensinar aqueles alunos Mas eu tive muito cuidado Porque eu comecei a falar De que diante daquele faraó E já estava fraqueza, estava falha Estava tudo aquilo que não agradava a sociedade Ele era carrasco, ele era malvado Ele era muito contundente Ele só queria que a sua lei fosse respeitada e considerada E eu comecei a me lembrar Do Deus que liberta o povo de faraó Do Deus que liberta o povo da escravidão Do Deus que liberta o povo do inferno O Deus que liberta o povo das garras do diabo nesta noite Eu quero te dizer de uma forma clara e categórica Que o Senhor te chamou a este lugar Para te dizer que o que ele vai fazer no meio da tua família Não tem satanás que impeça que aconteça Abre a sua boca Ele vai tirar alguém das garras do inferno Ele vai libertar da bebida Ele vai libertar da cachaça, do vício, da prostituição Abre a sua boca Eu estou aqui como um profeta Eu estou aqui para te dizer que aquele que disse que não ia ser vai ser Deus vai quebrar o coração E o nome dele vai ser glorificado na vida de alguém da tua casa Abre a sua boca nesta noite, levanta a sua mão E dê uma glória caprichada para o Senhor Eu não adoro porque a palavra de Deus nos ensina A palavra de Deus nos orienta Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos que têm orado pela minha pessoa particularmente Porque Deus tem confiado uma responsabilidade sobre a minha vida E eu sei que não tem sido fácil Mas o Senhor tem me dado graça Tem me dado força E as orações da igreja Na verdade tem subido diante de Deus Estamos cooperando com o pastor Estamos ali na congregação Aleluia do curado E hoje foi a abertura do aniversário da mocidade E hoje vieram muita gente de fora Nossa Senhora do Or Veio de nova descoberta A mocidade da sede estava lá Também veio de jardim piedade Foi uma coisa linda E amanhã à tarde será um cegamento Na própria oração da mocidade E Deus tem feito coisas grandes Mas eu quero dizer a você Que eu não sou tão agradecido a Deus pelo que está fazendo Ali no curado Mas ali em jardim São Pai Quando eu tenho cooperado com o pastor e sua esposa A irmã Cláudia também ali A irmã é linda Naquele ciclo da oração E toda quarta Deus tem tremido A base daquele alicerce daquela igreja Na terça-feira no culto de avivamento O Senhor tem nos dado graça também naquele lugar Quando chegamos no sábado Amanhã se Jesus voltar Estaremos ali orando, buscando E esperando o óleo cair sobre as nossas cabeças E quando foi quarta-feira agora Estávamos ali também no Jordão na terça Estamos cooperando no ciclo da oração no Jordão E estamos no avivamento Irmão toda quarta Deus está sacudindo aquele lugar Já é batismo, já é removo Já é cura divina E hoje eu vim aqui como sinal de agradecimento Para te dizer que aquilo que Deus determina na tua vida Ninguém pode impedir que aconteça Abre a sua boca nessa noite A tua chamada de Deus O que Deus vai derramar sobre a tua vida É o óleo quem te dá no céu Tu vai abrir a boca, Deus vai te usar Tu vai abrir a boca, Deus vai te usar No meu voo, na oração da palavra Abre a boca Vou vim aqui profetizar para te dizer A verão grande que é do início Por onde você passar E alguém olhará e dirá Quem foi que teve aqui? E alguém vai dizer Foi ele? Foi ela Cheia do poder Cheia dar um chão Arraba a sua boca Nesta morte Deus escolheu você Olha para o seu irmão e diga Deus escolheu você Vinha mais uma vez Olha para ele e para ela Diga Deus Ele escolheu você para uma grande obra Ninguém pode impedir que Deus opere na sua vida Ninguém pode impedir que Deus faça uma obra na sua casa Ninguém pode impedir que Deus possa usar a sua boca Ele sabe de onde me tirou E o que ele vai fazer na sua vida Eu estava meditando na palavra do Senhor esta semana Porque todos os dias é importante que eu O crente comece a meditar a palavra logo pela manhã E eu estou no propósito feito bem eu Orando três vezes ao dia E eu não informo a ninguém qual o horário da minha oração específica com Deus Mas eu estou com o propósito De orar três vezes ao dia no período de 21 dias E quem tocar em crente que ora morre Quem tocar em crente que ora sai da frente Quem tocar em crente que ora desaparece Porque alguém pensa que a minha chamada e a tua chamada Foi pro homem Mas Deus está dizendo fui eu Não foi você que me escolheu Mas foi eu que escolhi você Abra a sua boca mas também Deus vai mostrar o inferno de quem está reinando na tua vida é Jesus, 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 levanta tua mão, Jesus está reinando na tua mão. Jesus sempre fez a diferença. Olha pro teu irmão e diga, vai acontecer um grande milagre na tua vida por um desses dias que está chegando. O Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida. E tudo que Jesus for fazer vai causar espanto Porque quando Jesus coloca a mão dá tudo certo E ele manda te dizer, eu lhe trouxe aqui pra dizer A partir de hoje quem resolve sou eu Abra sua boca Quem vai entrar naquele assunto sou eu Quem vai lhe defender sou eu Quem vai abrir a porta sou eu Quem vai mandar um pão sou eu Calçado sou eu, abraço sou eu Abra sua boca O Senhor está dizendo eu sou o Senhor da sua vida A Bíblia nos revela de um Deus extraordinário A Bíblia fala que ele é o dono da prata E ele é o dono do ouro E você pode me destiminar Você pode me reprovar Eu não vivo pedindo dinheiro a ninguém Mas hoje eu quero te dizer que Jesus vai mandar uma quantia para alguém que chegou aqui Abra sua boca E ele manda me dizer que todos os débitos serão pagos Abre a boca Eu vou me provar que ele vai mandar dinheiro Não é melhor você abrir a boca Meu Deus vai ter a gente se alegre Abre a sua boca Vai dando uma glória Vai dando duas Vai dando três Vai dando quatro Vai dando cinco Vai dar uma glória Vai dar uma glória Vai dando uma glória A Bíblia diz que em certa ocasião Jesus estava com seus discípulos E agora os fariseus Aqueles sacerdotes Aqueles que diziam que eram crentes e não eram Que eram como um sepulcro caiado Começaram a questionar Jesus E a dizer O vosso mestre não paga imposto O vosso mestre não paga nada A Bíblia diz que antes de chegar a esse assunto Ao conhecimento de Jesus Jesus chamou o discípulo e disse Olha, de quem é esta medalha De quem é esta prata De quem é este dinheiro E ele disse Ah, é de César Então dá a César O que é a de César E dá a Deus Que é de Deus Agora vem cá Vai lá no mar alto Pesca Pega aí o anzor Pesca um peixe O primeiro peixe que tu pesca Abra a boca dele Que é o teu mando de dinheiro Abra a tua boca Abra a sua boca Eu não posso te pegar No fantasia não Eu estou pegando A palavra de Deus Você dizendo De onde você imaginar Eu vou mandar Se você querer que ele suprir a necessidade Levanta a sua mão E dê uma glória caprichada para ele Ele vai suprir a sua necessidade Ele vai lhe surpreender E ele mandou com aquele dinheiro Com aquela moeda Pagar o imposto dele E pagar o imposto do discípulo Jesus está dizendo E a quantia que eu vou mandar Vai dar para pagar tudo Olha para o teu nome Diga aí Ele está escrevendo ou não? Vaz Porque tem gente que mesmo Ouvindo essa palavra Sem saber Sabendo que eu não sei de nada Ainda está duvidando Não duvida Creia Jesus sabe de todas as coisas Levanta a tua mão Dê uma glória Caprichada Ele sabe De todas as coisas Eu quero lhe dizer Que Jesus sabia que Lázaro Tinha morrido A Bíblia nos revela Que Lázaro, Maria e Marta Existia uma intimidade com Jesus Era algo muito Na verdade Recíproco E a Bíblia nos diz que Jesus Ele foi para o outro lugar Fazer a obra E de repente Lázaro adoeceu E Marta e Maria ficou tão preocupada E mandou alguém Aonde Jesus estava Dizer que Lázaro O amigo dele estava doente E que com certeza Que quando Jesus soubesse Que Lázaro estava doente Jesus ia ali na mesma hora E ia curar ele da enfermidade Porque Jesus curava Ele faz cego enxergar Sodovinho e paralito Quando a mundo está lá A da boca ele ressuscita monstro A Bíblia nos revela De uma forma clara e categórica Eu não sei porque Desceu agora no meu coração Uma frase Qual é? Aguarda a surpresa Abre a sua boca Aguarde uma grande surpresa Olha para o seu nome Ligar Aguarde uma surpresa Está vindo por aí Pelo caminho Levanta a sua mão Porque Deus está me revelando algo Nesta noite Haverá uma grande mudança Na história Haverá uma nova Toda mudança No rumo da tua vida A maldição que foi lançada Está sendo destruída Abra a boca Jesus está me revelando E me dizendo Que alguém proferiu Palavras malditas Contra a tua vida Contra a tua história Mas hoje Jesus está quebrando A língua A palavra A maldição Melo grande A inveja E aquilo que não era desejado Vai ser aceito Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Vai dando rola Abre a boca Quem não aceitava Vai aceitar Vai aceitar A Bíblia nos revela Que quando o mensageiro chegou Onde Jesus estava E disse Jesus Eu vim aqui Amando de Marta e Maria Tu conhece? Conheço Marta e Maria Estão desesperadas Quem sabe Jesus Perguntou Foi que houve E se Lázaro Conhece? Conheço também Lá Meu amigo Lázaro Ele está doente E elas estão muito preocupadas Porque a doença está séria E elas estão vendo Que as coisas não estão melhorando A Bíblia diz Que Jesus deu um recado a ele Dizendo Diga a ela Que a enfermidade dele Não é para a morte Mas é para a glória de Deus Diga a ele Diga a ela também Que se ela crer Ela vai ver a glória de Deus Pode dizer a ela O senhor não vai não Vá simbora rapaz Diga isso a ela Quando ele chegou lá Cadê Jesus? Chegou Chegou não Mas rapaz Que amizade é esta? Porque tem gente Que acha que a melhor amizade É aquela que vive Furnada dentro de casa Abra sua boca Jesus vai botar tanta gente Para correr do teu caminho Abra a boca Jesus não quer tua casa cheia Abra a boca Eu vou falar tudinho Que ele está mandando Abra a sua boca Ele não quer sua casa cheia de gente Ele está dizendo Vai ter as ocasiões Que você vai ter que estar com o povo E em toda hora Todo mundo é para estar com você Não porque eu sou A sua vitória Eu sou o seu nome Se tem gente que se impregnar de mais Que você vai atrapalhar a sua vida espiritual Olha para o seu irmão Olha para o seu irmão Olha para o seu irmão Que está julgando a palavra Se alguém anda muito encangado com o dico Vai te atrapalhar Porque Jesus está dizendo Eu sopro para bem longe E depois eu trago E depois eu trago Depois eu levo Depois eu levo Depois eu levo Mas o que eu tenho na tua vida Ninguém vai atrapalhar Porque eu sei o que é melhor A Bíblia nos diz que quando Pensou-se que não Lázaro piorou e morreu Jesus chamou os discípulos E disse Olha vamos lá Porque Lázaro morreu E Jesus quis falar Que ele tinha morrido Mas que ele ia lá despertá-lo Jesus está dizendo Eu vou lá naquele lugar Está entendendo? Eu vou entrar naquele lugar Eu vou fazer uma obra Muito grande Você crê nessa palavra Levanta a sua mão Eu vou entrar na cozinha No banheiro Nas áreas No terreno No morro Que negócio é esse? Abra a boca Vou até no telhado Eu vou Elebregue-me Na mão sobra Abra a boca E tudo que o diabo Seja naquele lugar Eu vou desmochar Abra a boca ainda hoje Eu vou desmanchar Todas as obras Que o diabo Ele enterrou Naquele lugar Eu vou desenterrar Vou queimar E vou destruir É para quem crê A Bíblia nos revela Que quando Jesus chega Naquela aldeia Chegou a notícia Diga para o seu irmão Notícia Notícia Chegou a notícia Justamente a Marta e a Maria Que Jesus acabaram de chegar E correram ao encontro E começaram A criar aquela múria A falar Que se Jesus estivesse ali Lázaro não teria morrido Jesus fica tão preocupado Que ele chora Ele se angustia Ele não fica bem Mas ele foi ali Para resolver a situação Olha para o seu irmão Diga Está ouvindo Jesus vai lá Para resolver a situação E ele vai resolver Tudo de uma vez Ele vai entrar na justiça Ele vai entrar na justiça Ele vai entrar na justiça Abre a tua boca Levanta a tua mão Ele vai assinar documento Ele vai dar posse a alguém Olha para o meu Deus Abre a boca Ele está dizendo Eu vou te dar posse Daquilo que era para ter teu E alguém que chegar Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a mão Receba um documento Assinado Carimbado Confirmando Que aquilo é teu E ninguém pode tomar Bater a mão A Bíblia nos revela Que quando Jesus Chava ali Diz-se Aonde puseram O morto O defunto E quando chegaram lá Onde estava o corpo O corpo de Lázaro Jesus disse a ela Tire a pedra Aleluia Jesus estava dizendo Eu vim aqui Para resolver Não foi para fazer Jesus não trabalha Com paliativo não Jesus não gosta De nada Emendado não Abre a boca Jesus não gosta De enrolada não Tem gente Que está te enrolando Está como Como eu estou Querendo te enrolar Tem gente Que está Dando uma volta No fio Para ver se tem Mas Jesus está dizendo Eu quero esse negócio É como a Celpe diz Não quero macaco aqui não A fiação tem que ser Completa Abre a sua boca Jesus me trouxe aqui Para lhe dizer Eu vou tirar todos os garrochos Da sua vida Abre a boca Você vai ser feliz Você vai ser feliz Você vai prosperar Você vai ser Cheio da minha Pela Abre a boca Olhe para o seu irmão E seu irmão E Deus vai tirar os garrochos De alguém Alguém está enrolado Alguém está enrolado E Deus está dizendo Eu vou desenrolar ele Vou desenrolar ela Eu vou limpar o nome dele Limpar o nome dela Eu vou mudar a veste dele Mudar a veste dela Eu vou trazer de volta O que é meu amor Ninguém Poderá impedir que Deus É livre a obra Olhe para o seu irmão E diga Deus vai lá realizar a obra Vai Vai acabar com aquela bagunça Acabar da surpresa Aquela zoada do inferno Perto da tua casa Vai lá meu Que me te adoro abaixar Aba a sua boca Aquela zoada do inferno Na tua casa Aquele tambor E Jesus está dizendo Eu vou mandar que alguém Se mudar de lá Alguém vai se mudar Aba a boca 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 Jesus está dizendo Deixe comigo Deixe comigo Que eu sei trabalhar no coração E quando Jesus Jesus disse Tire a pedra Marta disse logo Senhor Já faz quatro dias Já cheira mal Jesus disse Tire a pedra Olhe para mim Meu irmão Tem pedra Que quem tem que tirar É você Olha para o seu irmão Diga Tem pedra Que quem tem que tirar É você Mas tem gente Que já se acostumou Com a pedra Que está Mas Jesus está dizendo Eu vou quebrar essa pedra E vou tirar do teu caminho A Bíblia diz que mata Tirou a pedra E quando mandou tirar a pedra A ordem de Jesus Foi Lázaro Sai para fora Abre a sua boca O que alguém disse Que não ia ser resolvido Vai ser resolvido Neste mês Olha para mim Jesus está dizendo Este mês de abril Eu vou resolver tudo Você crê nesta palavra Olha para o seu irmão Diga Este mês Tudo vai ser resolvido Este mês Diga de novo Olha para ele Este mês Tudo Diga sete vezes Tudo 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 E tudo Vai ser resolvido Levanta a sua mão Tudo A tua vida profissional A tua vida sentimental A tua vida familiar A tua vida vai mudar Vai Até a tua vida ministerial Vai chegar tua vida Porque alguém está botando o pé E Jesus está dizendo Eu vou tirar o pé Pega ele de faro E abre a sua boca Terra Você não pediu resposta Levando a sua mão Jesus Que não vem da você Quando ele entra na situação Ele chega para resolver a situação E Marta teve vitória em Maria Porque Jesus chegou ali para resolver a situação O débito foi pago porque Jesus sabia onde é que estava o dinheiro E nesta noite o Senhor manda te dizer Que ele te conhece desde o ventre da tua mãe E ele sabe onde estão todos os empecilhos Porque há muito empecilho na tua vida Mas o Senhor está dizendo Eu vou tirar todos os empecilhos Abre a boca Abre a boca Eu vou lhe fazer crescer Eu vou lhe fazer prosperar Eu vou lhe fazer um vaso cheio do meu espírito Abre a sua boca Alguém olhou para você Diz que aí não sai nada Quem estiver vivo verá Abre a boca Eu ouvi alguém dizendo, fale comigo, e eu estou agora falando com você. Você interroga demais, você questiona demais, Se você se esquece que sou eu, que escrevo a história da sua vida, Imabara Sérgio Fá, Proque este grito de desespero, por um grito de alegria nesta reunião, E não é pra vaciar, você não sabe como eu trabalho, E porque você quer me ensinar a trabalhar, é leve, é pra vaciar. Quantas vezes eu estou de pé, e você está inquieta, E inquieto por causa da situação, é pré-va, sobre mim que é Fá, Não dorme, cante, quando eu coloco sono, Não se alimenta, é pré-va-se, é, Quando eu providencio alimento sobre a sua mesa, Porque tanta inquietação, é que é Fá, Porventura, não sou eu, que sopro o vento, E você respira, Porventura, eu, Deus, não vejo tudo, Pois nesta reunião lhe trouxe para lhe dizer, Que a verdade vai aparecer, Me treva, sobre mim, canante, ó, Mostrarei a você, E alguém que quem busca a minha presença, Jamais será decepcionado e confundido, Levante a sua mão para o alto, Porque estou colocando algo novo na sua mão, E eu lhe digo, canta, tupe, é fácil, ah, Você só está recebendo, Porque eu conheço a sua casa, Se alegre dentro da sua casa, Diga que eu sou grande, Diga que eu sou poderoso, Diga que eu sou presidência, Abre a sua boca, Abre a sua boca, Eu estou trabalhando, Mas sempre é fácil, ah, Na situação, E alguém saberá, Que eu entro aonde, Alguém não pode entrar, No pé, Na sobre, Na lábara, Cerega, Me triunfar, Por esses dias, Eu vos digo, Mudarei o curso das vossas histórias, Pequemintre, Trabalarei na mente e no coração dos filhos rebeldes, Pequemintre, Mudarei as concepções, Lavarei os olhos, E mudarei o pensamento de homens, Lavarei a far, Levante a sua mão, Porque eu estou colocando o coração de alguém, Na minha mãe eu vou mudar, Ele é pressar, Abra a sua boca, Quando você adora, Eu me encho da minha repressagem, Abra a sua repressagem, Satanás, Eu quero que você se alegre, Mas eu estou lhe dando alegria, Eu abraçarei, Abraçando-me terreno, Eu me interparei, Eu me estudo, Eu permiti que o anjo com a espada nua, Entrasse nesta nação, E guerreasse contra o príncipe das trevas, E eu vos digo, Vigiai, Cante sobreprefacete, Porque um grande abalho, Será ouvido nesta nação, Mas eu vos pergunto, E deixo esta interrogação no ar, Ela ergue, Porventura, Quando eu entro na batalha, Eu perco, Abra a sua boca, Mostrarei a você, Mostrarei ao meu povo, Que a vitória é da minha igreja, Ela ergue, Ela peraça, Abra a sua boca, Dentro da sua residência, E cante, 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 Ela está lhe dizendo, Cante, Cante, Abra a sua boca, Abra a sua boca, Baja a sua boca, E a sua boca, E a sua boca, E a sua boca é da minha igreja, E a sua boca, Cante, Eu perco, E a sua boca, E a sua boca, E a sua boca é da minha ingreja, E o meu soldado é estrange, Eu estou deixando os vasos viajantes, a labarás sobre o conto. Eu estou tirando a fraqueza e colocando a força. Eu estou colocando sabedoria, eu estou colocando palavras na boca de alguém. Abra sua boca e eu estou no labarás. Eu estou colocando na sua mão aquilo que o diabo não poderá. Como pode, que não é você? É que eu te digo nesta reunião, o mal está sendo destruído. É para ela sobrefar. Levante a sua mão. Eu estou colocando na sua mão aquilo que o diabo não poderá. Arrancar. Terra. 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 Eu estou renovando. Terra. Abra sua boca. Alguém disse assim, assim, assim. E eu estou respondendo assim, assim, assim. Terra. Terra. Abra sua boca. Quem pode pedir a labarás? Terra. Eu tenho algo a revelar nesta hora e eu vou me revelar. Eu vos digo que há minutos atrás o príncipe de satanás está no meio daquela multidão. Olhando para este clube do monte, enviando os seus principados. Mas eu vos digo que desde a hora que ele enviou os principados, eu enviei hoje o príncipe de satanás. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Os anjos já estão protegendo o meu povo. Abre a sua boca. Um. Tente a revelar o seu Finnagtu. Meu Deus. Entra a sua boca. Entra a sua boca. Quem pode pedir que é só assim? Num. 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 Quem pode pedir a sua boca? Esta. E tchau. Alguém está dizendo que é isso? Toca. Abre a sua boca Abre a sua boca Abre a sua boca nesta noite Levante a sua mão Dê santa e glória pra te ativar Uma Dê santa e glória 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 Abre a sua boca Eu estou sentindo a autoridade também Que não é religião Mãe da igreja Aleluia Abre a sua boca Dê santa e glória A glória de Deus está neste lugar Abre a sua boca Abre a sua boca Abre a sua boca Eu estou vendo algo tão grande Abre a boca Ainda tem gente boca fechada Abre a boca Aseio Abre a sua boca Abre a sua boca Adora meu irmão O fogo está caído Você está sentindo As línguas estranhas chegou É o poder do Senhor Levante sua mão Adore com convivção Ele é teu Senhor Ele é teu Senhor Receba a força Receba o índio Receba a autoridade Receba a visão Receba a unção Receba a verdade O mal já saiu Abra a porta e agora Eu estou vendo agora O poder já desceu É o poder de Deus O diabo surgiu A vitória surgiu Jesus te escutou Jesus te escutou Eu quero saber onde está a primeira pessoa Que quer entregar sua vida a Jesus agora Sai do seu lugar E eu quero entregar minha vida a Senhor Aonde está a primeira pessoa Venha Entregar sua vida a Jesus agora Onde está a primeira pessoa Que quer mudar de vida hoje Venha Sai do seu lugar E eu quero entregar minha vida a Senhor A primeira pessoa a Senhor A primeira pessoa agora Te levanta Sai do seu lugar E eu quero Eu estou te esperando Em nome de Jesus Aonde está a primeira pessoa Venha Venha pra Jesus agora Em nome de Jesus Saia do seu lugar E eu quero Eu quero entregar minha vida a Jesus Onde está a primeira pessoa Venha Jesus te trouxe aqui hoje Para mudar a tua história Onde está a primeira pessoa Venha Fala 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 Daniel O que aconteceu Eu tenho Aonde está a primeira pessoa Que quer entregar sua vida a Jesus agora Venha Se tem alguém do seu lugar Onde está a primeira pessoa Já vem a primeira Já vem o rapaz Aqui pra Jesus A igreja vai Tá aqui chorando Aonde está a segunda pessoa Venha A primeira Acabou de chegar Tá aqui chorando O jeito É só orar Aonde está a segunda Venha Se tem alguém do seu lugar Coragem Mauro Eu estou vivendo Mauro Eu morro Onde está a segunda pessoa Venha Em nome de Jesus Eu estou me esperando Coragem Venha Agora Se tem alguém Que não é crente Fechado seu lugar Diga como hoje É o dia da tua salvação Aonde está a segunda pessoa Que deseja entregar Que deseja entregar sua vida a Jesus Venha meu filho Venha Venha querido Pra Jesus Coragem Saia do meu da humildade Mais uma vez Se eu orar Se eu orar Se eu orar Se eu orar Aonde está a segunda pessoa Venha Do seu amor Sai do seu lugar E diga o que eu quero entregar A minha vida a Jesus Aonde está a segunda pessoa Estamos lhe esperando Eu não posso agora mais Venha, querida Venha, querida, agora Em nome de Jesus Se tiver alguém no seu lado, diga Hoje é o dia E o leão Vai dormir A última vez, cante-se e orar Chegou a segunda chorando Chegou a segunda, chega até chorando, irmão Agora, aonde está a terceira pessoa E ela chegou daqui se acabou de chorar Chegou a segunda, chega até chorando, irmão Aonde está a terceira pessoa Eu vou embora Vai entrar na cova Vai o quê? Mais uma vez, cante-se e orar Se eu morar Vai entrar na cova E o céu vai morrer Se eu morar Se eu morar Se eu morar Vai responder Se eu morar Ele é meu Deus Vem na forma do meu irmão Vocês dois dão comigo Eu aceito Jesus como meu Salvador Deus do Pai, essas duas vidas estão aqui no teu altar Declarando publicamente que eu te aceito Que tu agora venha quebrar, destruir Todas as obras de Satanás da vida deles Que se tiver maldição do passado que tu quebes todas elas E que tu coloque dentro de todos os dois o teu Espírito Santo Para que eles possam começar a mudar as suas vidas E entregando para tu, fazendo somente a tua vontade E em teu nome eu te peço Jesus Amém Pastor Salles Irmão, por causa de um minuto não perca a sua bênção Não saia antes Senhor, nós queremos apresentá-la a ti A súbita do teu povo Quero te pedir que estão aqui registrados Essa chave está sendo abençoada por ti Queremos te pedir, Senhor, que tu Em alinhamento com os teus propósitos e com o teu querer Se for o caso, tu atenderes da vitória que eles estão pedindo É para tua glória e é no teu nome e a igreja santa diz amém Amém Se eu estivesse na dorada As asas para voar, as asas para voar A mente me entrega da água Para as fronteiras, para as fronteiras, para as fronteiras e caminhar Anjo de branco Amém 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 neste lugar, que a tua igreja é toda a pátria e teu povo diz Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Olha o tamanho da bênção! Aleluia! Agora, a igreja na pátria. Amém!